Olha só gente, a CNN Brasil pede para a Bande News no Ibope com uma nova grade de programação, notícia do Natalinha. Gabriel Vaca escreveu, olha só, se o objetivo da CNN Brasil era chegar próximo da Globo News, com uma nova faixa de programas às 22h30, o objetivo nesse primeiro momento não foi atingido na última semana, na primeira da nova semana da grade, o canal de notícias não só perdeu para a principal concorrente, mas também sofreu várias percas aí para a Bande News, o canal de notícias do grupo Bandeirantes. Segundo dados de audiências obtidos pelo Natalinha, na semana passada, entre os três dias do dia 7, entre os dias 3 e 7 de maio, A Bande News venceu a nova faixa da CNN Brasil em três oportunidades nos índices de audiência do PNT e da TV Paga, índice médio pelo Ibope nas 15 principais metrópoles do Brasil. No período foram entre 0,25 e 0,30 contra 0,1 da CNN nos três dias de derrota. O novato no canal venceu apenas em um dia, na segunda-feira, dia 13 e na quinta-feira, dia 6. E a Bande News e a CNN empataram rigorosamente com o mesmo índice de 0,20 pontos de média. O resultado é decepcionante porque se esperava muito da nova grade de programação no horário. A Bande News não traz nada de muito especial. A apresentação das notícias no horário é do jornalista Eduardo Castro, que já passou pela emissora como esporte interativo e também narra jogos do campeonato italiano no Bande Esportes. A nova grade da CNN Brasil estreou no dia 13 de maio e conta com nomes consagrados na segunda, na faixa que tem o Realidade CNN com Lucena Barretos. Na terça, o canal de notícias abre espaço para séries de reportagens especiais como apresentadores variados. Na quarta-feira entra em cena o cardiologista Roberto Calil, o apresentador do CNN Sinais Vitais. Na quinta-feira, a maior aposta, o Evaristo Costa, que apresenta o CNN Série Originais, programa que era exibido até então nas noites de domingo. E na sexta-feira, os programas CNN Nosso Mundo e CNN Tonight. Ocupado é o novo horário da linha de shows. A expectativa da CNN Brasil era que os números subam com o tempo, já que o público ainda descobriu o horário. Tá aí, né? Notícia completa do Natalinho, né, Gabriel? A nova programação da CNN Brasil aí, né? A CNN Brasil aí, né? Exatamente. Pode falar. Então, essa informação da CNN vindo com novidade, que assim, demora a adaptação, não é correndo. Ah, vamos fazer uma vestida assim do nada, vamos mudar ali, mudar aqui, vamos ter resultado daqui a 24 horas. É impossível, 24 horas você ter resultado. Leva tempo. É a mesma coisa do... do Vem Pra Cá. A mesma coisa do Vem Pra Cá, o Vem Pra Cá... Exatamente. Existe, insistiu e agora tá indo, tá dando resultado, tá mais ou menos, mas tá dando resultado, tá certo? Mas tá aí a notícia do Natalinho, ok? E aí... E aí...